Uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Que belas imagens da torcida do Sporting que cobriu de verde os 50 mil lugares do estádio José Alvalade. Aliás, complementando bem as cores do estádio. Olha a beleza, hein? E pra quem não percebeu, a ação já começou. Foi bem no lance, fez o corte. Meteu o pico nela o goleiro. Chegou na marcação e recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. Giovani Cabral lançou para o companheiro. Meteu a bola pra frente. Quartz. Quartz. Jogou a bola lá pra frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Tadich recebeu o passe. Olhou e cortou essa bola. Mandou a bola pro ataque. Você que tá aí com o controle na mão. Tá vendo esse botão aí pra chutar? Então, aproveita e chuta. Só falta isso. Querendo chegar perto da área. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. É, agora ele apanhou da bola, hein? Que beleza. Perdeu a jogada. Faltou domínio, calma, talento. Talvez orientação vocacional. Fazer outra coisa na vida. Eu não vou falar mais mal do cara. Deixa quieto. Eu já falei demais. Quartos. Matheus Reis. Deu um chutão pra frente. Não há tempo para mais nada. Terminado a primeira etapa. Todo abraço, fechadinho. Deu um chute sequer a gol. Impacto pelo visto é o que importa pra esse time. Massa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Opa, o segundo tempo já está, Holand. O Ajax saiu no lucro nesse primeiro tempo. Podia ter perdido por um, dois ou mais gols. Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa. A metida de bola. A posição é boa. A bola acaba batendo na zaga e vai pra esse tenteio. Ele mandou a bola pra frente. Esticou a perna e levou a melhor. Opa, é falta dele. Lá vem o time subindo para o ataque. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Olha a bola chegando. Opa, tirou dali do jeito que deu. Jogou pro lado que estava mirado e foi só bem na casa. Plim. Meteu um bico nela lá pra frente. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? O Sporting está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. Fez o lançamento pra frente. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Vem o passe. Ih, que lugar de perder a bola! A batida! Ah, mas a chance era boa, hein? Foi uma bela chegada pelo meio. Superou a defesa, mas pegou legal na bola. Chegou a hora da substituição. Até agora, não surtiu o efeito desejado na primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? E a bola chegou nele. Tenão em tranco ali, perdeu a bola. O juiz está marcando a falta. E vai receber o cartão amarelo. O tempo está acabando. Mas ainda dá tempo até pra sair um gol. Está longe, está. Mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Blink. Gol! Golaço! Golaço! Uma pintura! Uma pintura! Ele é bom na bola parada. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Chutão pra frente. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Andou lá no meio. O árbitro aponta ao centro do camado. É fim de jogo. Quem não viu...